Fala que mano, aqui é o Draw, e tamo hoje com o Tomossauro no leal. O Tomossauro é um modelo que os modos fizeram pro Acro, mano, e deu bacana, cara. Ficou muito supremo, ficou muito supremo isso aqui. Ó, já tô escutando o Spinosauro gritando pra lá. A gente tá próximo do lago que tem aqui na frente, que é um dos lagos dos gêmeos. E eu tô escutando o barulho de Rex, tô escutando o barulho de Spinosauro. Eu já tava com a vontade de ir pra lá pra poder beber uma aguinha, que nossa sede tá bem alta, mano. Mas continua o Spinosauro Rex, Spinosauro gritando nessa direção, não sei se é uma boa ideia não, meu irmão. Mesmo assim eu vou lá, mesmo assim eu vou lá. Já que o Tomossauro é bem rápido, então a gente pode conseguir fugir bacana deles, qualquer coisinha. Enquanto a nossa fome tá bem de boa, tá ali mais ou menos na metade do bucho. Então eu não me preciso preocupar tanto assim com ela. Mas se surgir oportunidade, a gente tenta caçar algum dinossauro. Ó, já tô chegando lá, já tô vendo uma coisa passando ali na esquerda. É um Rex. Tem um Rex passando ali, ó. Parou? Parou, tá olhando pro tempo. Eu não vou pra ali nem com essa. Ah, o Spinosauro tá pegando pra direita, cara. E agora? Cara, lá do lado tem um dinossauro terrível. Ui, um bicho aqui, ó. O que que é isso aqui? Tá parecendo ser ultra rápido. É ultra, é ultra. Ah, ele me olhou, mano. Se tivesse me olhado já ia tentar caçar ele. Ó, vamos ver nossa agulha aqui. Enquanto o Spinosauro já tá meio distante da gente. E também vou ficar olhando pro lado de onde o Rex foi, né? Qualquer coisa, se esse Rex vier com essa linha, você sai correndo. Ó, o Espírito se aproximando. Sai fora, Spinosauro. Vem não, Spinosauro. Deixa, pelo menos eu enchei meu bucho aqui de água pra poder tu vir com essa linha. Ah, ele tá vindo mesmo, mano. Tá se aproximando. Hum, tá vindo nadando mesmo. Vai lá me pegar nadando, vai. Com certeza, meu irmão. Vai continuar. Nada, mais força. Vai que tu consegue, mano. Tá se aproximando, tá se aproximando. Tá, tchau. Ah, tu vai pegar muito, seu bicho lento. Ó, deitou ali pra fingir que não queria pegar a gente. Tá, nossa, ele não nadando de novo. Eu vou passar bem aqui, porque eu sou saliente. Vou passar dentro do lado dele, ó. Dentro do lado dele, porque ele é muito lerdinho, não vai alcançar a gente, não. Mas também não quer dizer que eu posso ficar dando vacilo, mano. Se ele me morde sem surpresa, eu fico sangrando. E aí pra fugir vai ser bem mais difícil. Ó, ela tá rugindo pra alguém. É, fica fazendo barulho aí, mano. Fica fazendo barulho. Enquanto isso, eu vou vir pro lado daqui. Ah, tem outro Rex pra lá, mano. Outro Rex, tô pra banda daquela direção. Mais um espinho. E eu tô vindo ali. O Rex que tinha subido tá vindo, tá trazendo um amigo agora, ó. Ah, meu Deus do céu. Tá todo mundo vindo pra cá mesmo, mano. Dece a pouco eu quero beber uma água tranquilão. Ó, eu vou olhar pra trás daqui. Pronto. Peguei o bote. Agora eu vou beber água aqui de boa. Enquanto aquele Rex se aproxima, mano. E o Espírito tá vindo correndo, ó. O Espírito tá com fome mesmo, mano. O Espírito tá querendo me caçar. Todo custo. Lá eu vi ele. Ele tava vindo chutado. Quando chegou ali, ele ficou lento, feito não sei o quê. Aí os Rex tão vindo. Ah, vocês querem me cercar, vai? Todo mundo me caçar em grupinho, é? Ó o bicho, ó o bicho. Ó o bicho de bote. Sai fora, maluco. Tá pensando que tu é quem, cara? Tu não vai pegar nada. Quer mesmo brincar com o tovossauro de corrida, meu irmão? Só se tu vier na emboscada. Se tu vier na emboscada, aí eu tô lascado. Mas se não, pode ficar com a vontade de comer carne de tovossauro que não vai ser hoje, cara. Não se depender de mim. A gente não conseguiu encher essa editora como eu queria, que aqueles bichos me atrapalharam. Então eu vou dar uma passadinha logo aqui na praia pra ver se tem algum dinossauro vacilando. Que aí se tiver, a gente já ganha uma comidinha. Que na hora que a fome ficar pior, a gente já vai ter o que comer. Ó, escutei. Comecei ali pra esquerda, hein? E ali tem... Ó o espinossauro. Dois espinossauros. E eu acho que tem um puetassauro lá nas docas, mano. Pescoço e o dão mexe na cabeça lá. E ó, eu acho que tem um herreirinho acompanhando os espinos, hein? Parece ser um herreiro pequenininho. Ó o bicho aqui na frente. Outro herreiro, pelo visto. Herreiro anossauros com só, se aproveitando dos dinossauros grandes. Ó, o espino tá gritando ali, procurando briga. Dois querem brigar. Ó os bichinhos passando aqui, ó. Ih, o espino não parece que não tá gostando deles, não. O espino tentou por morder eles lá, ó. Fica passando com todo... Ó um anossaurinho aqui, ó. Anossaurinho pequenininho. Tá correndo de mim já. Tá correndo de mim, tá transportando. Calma, cara. Olha, ele transportou de novo, mano. Calma aqui, nem que se eu quiser essa prática, essa tá muito poderosa. Vocês não tão vendo, essa região não vai ter nada pra... Ô, 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 ô. Ah, já me olhou, já, mano. Eu tô comendo pelo mato também, cara. Ele ia ficar andando pela praia. Agora o canal tá no meu olhão. Mano, eu tô olhando pra ele pro outro lado. Do lá pra trás. Oi, passando aqui, ó. Passando aqui, tá passando aqui. Se ele se aproximar muito, a gente consegue até pegar ele, mano. O problema... O problema é que tem espinosauros vindo aqui também. Ó, 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 ó. Cadê os espinos? Tem que ver os espinos aqui. Ó, 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 ó. Vai, 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 vai. Vai. Vai, vai. Poxa. Quase, hein. Quase que eu te pego, mano. Tu vacilar, eu te dou uma mordida. Tu vai ver. É, mano, não é nada mais pra pegar o canal otário, não. Tem coisa que eles vão pegar pra esquerda. Mas aparece esse filhote de alguma coisa, mano. Ó, caro, 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 caro. Caro, caro, passando aqui, ó. Dois caros passando aqui, mano. Ah, mas pra pegar o caro não tem que ser... Poxa, eles estão muito pra ali, eles estão muito pra ali. Ah, mano, aqui não dá pra pegar eles nem que eu queira, cara. Eu acho até que isso ali é filhote de canal otário. Tá gritando, não é não? Vai tá mandando amizade pra alguém aqui, mano. Ó, esse aqui tá dormindo. Esse aqui tá dormindo, esse aqui tá dormindo. Tá, 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 tá. Pega não. Pega não, pega nada. Sai, maluco. Poxa, tem que conseguir pegar o caro não otário. Não, sinceramente, eu consegui. Ó. Ó, tu não vacila que eu te pego, maluco. Seguei, vai que... Oi. Ó. Oi, o bicho acertou, mano. Tá vendo? Fica vacilando aí pra te ver se o bicho não acerta. Agora tem que... Opa. Ó. Ah, tu fez que veio e não veio. Eu tenho que ir aqui pro meio do mato, cara. Poxa, o ruim é que eles estão vindo. Enquanto tá anoitecendo, mano. Aí é complicado demais. Olha, caro, caro. Caro, caro. Opa. Ó, ó. Ó, mordi. Mordi. Mordi, hein. Mordi ou não mordi? Ah, mordi, mordi. Mordi. Agora eu vou atrás dele, mano. Agora eu vou atrás... Opa. Ó, bicho, ó, bicho. Mordi outro, mordi outro. Mordi, mordi duas vezes. Tá todo mundo sendo mordido. Eu acho que eu mordi mais esse aqui que o outro, hein. Ó, mordi. Mordi, mordi. Mordi. Mordi pra caramba. Ó, encantou, encantou. Ó, mordi, mordi. 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 Bicho não morre não, mano. Bicho é muito poderoso. Ó, o outro vindo. Ó, ó. Ó, tá vindo, tá vindo. Ó, mordi também. Mordi também. Esse aqui eu vou pegar já. Esse aqui eu não tô nem aí, mano. Eu vou pegar ele e é rápido. Ele já tá quase morrendo. Ó, acertei de novo, mano. Acertei de novo. Agora vamos indo, vamos seguindo. Vamos seguindo o sangramento aqui. Que o maior a gente consegue pegar ele, eu acho. Ó, tem outro vindo aqui tentando a sorte também, ó. Calma, cadê? Tá pra cá, ó. Desceu pra cá. Não, eu não acredito que eu vou perder esse bicho de vista, não, mano. Cadê o bicho, cara? Mano, o bichinho se colheu no meio do mato. E agora? Ó, mas eu tô escutando umas pegadinhas pra ir pra essa direção. Olha, olha, olha o passarinho ali em cima. Poxa, mas o que tava mais sangrando, ele sumiu, mano. Ele conseguiu se esconder. E agora, cambada? Ah, eu vou farejar de novo pra ver se eu acho. Se eu acho, se eu conseguir encontrar o rastro dele, aí a gente vai se dar de bem. Não tô achando, não. Consegue só quer... Ô, não esquece, a pegadinha dele, né, não? Tá parecendo ser a pegadinha do bicho, mano. Ó, tem umas pegadas também. Ó, tem um outro aqui em cima, que ele tá só me seguindo. Caramba, eu tô sangrando muito. E agora, cambada? Eu vou morrer, mano. Eu acho que eu vou morrer, hein? Ó, tá vindo caralho, tá lá. Ó. Ó, se engatou ali na árvore, a gente ia poder pegar ele de boa, mano. Mas deve ter algum pra essa banda daqui. Não é possível que todos eles tenham desaparecido. Ó, ó. Ó. Tô sentindo aqui farejando pegadinhas. Ô, ele tá ali, achei! Achei, achei, achei. Tá sangrando ainda? Tá, tá sangrando, tá sangrando. Tá sangrando. Ah, agora eu vou correr atrás dele, mano. Quero nem saber. Ô, ó, bicho vindo. Achei, achei o que tava sangrando muito. Eu vou seguir ele agora, que eu não posso perder mais de vista. Se eu perder de vista, aí eu tô lascado. Ó. Tá aqui pra essa direção. Seguindo lá pra cima. Morreu! Morreu! Não acredito. Eu vou chegar perto pra saber se morreu mesmo, mano. Sinceramente, que eu não tô inventando. Meu Deus, ele morreu, mano. Ó. Olha aqui, ele está até lá. Matado! Matamos! Ixi, os outros já estão me ameaçando pra ficar na casa. Eu vou deixar pra eles, mano. Vou deixar pra eles porque a gente tá até lá três, cara. Mas, pelo menos, a gente conseguiu matar um, hein, camarada? Conseguimos um monte de carnautauro atacando a gente. Mas conseguimos finalizar um. Uma pena que eu não vou poder comer como meu jantar. Mas o importante é que a gente sobreviveu. Amanhã a gente caça alguma outra coisa. Toda hora tá aparecendo a notificação, mano. Essa notificação é muito chata. Ó, o bicho gritando ali, passando. Eu acho que os outros... É, os outros carnautauro já estão indo lá pra carcaça, ó. Estão indo lá pra carcaça pra devorar o amiguinho dele. Tá vendo? Pagar de ser maluco, mano. Querer me enfrentar. Agora eu vou ficar aqui deitadinho, mano. Esperar esse sangramento passar. E aí eu levanto e subo o morro, mano. Subo o morro aqui pra ir pra outro canto descansar. Recuperar os ferimentos. Aproveitar que essa comida aqui tem no nosso bucho dá pra aguentar a noite tranquilo. Ó, os carnautauro estão ali. Tem um filhotinho aqui também fazendo bastante barulho. Talvez tá triste porque o parente dele morreu. Ó, ó, passou. Passou o sangramento, mano. Passou o sangramento. Deixa eu levantar aqui logo. Ligar a visão noturna porque tá muito escuro. Se bem que eu acho que ainda tá dando pra enxergar um pouquinho. Ah não, bora de visão noturna mesmo. Bora de visão noturna porque a gente já tá bem escuro, mano. Vai que aparece alguma coisa aqui perto de mim. Eu não enxergo. Me dá uma deitada no nosso tovossauro. Não vai ser nada bom. Ixi, jogando o tovossauro gritando pra ir pra direita, mano. Deixa eu levantar aqui um pouquinho pra esquerda. Eu acho que aqui já tá bom. Já subi bastante o morro. E aqui tem bastante árvore, ó. Vou deitar debaixo dessa daqui, mano. Pronto. Vou arrumar aqui direitinho. Deitar com o nosso tovossauro. E dormir, mano. Dormir até umas horas pra recuperar esses ferimentos. Uma eternidade depois. Então vai depois de muito tempo recuperando nosso tovossauro. E comendo o arvaceiro top. Nós finalmente estamos completamente curados. Eu dei uma migrada boa já. Tô chegando aqui nesse riozinho. Agora é ver se a gente consegue encontrar o dinossauro pra caçar, né? Pra caçar e comer. Porque o canotoro a gente caçou, mas não comeu. Ó, tô escutando espino. O espinossauro gritando ali pra trás, ó. O dinossauro gritou ali pra trás. Vou dar uma olhadinha nesse laguinho. Se qualquer coisa eu volto de novo ali pra cima. Não que eu vou caçar um espino. Nem conheço o espinossauro. Ih, tem outro aqui embaixo. É, tem esse espinossauro aqui embaixo também. Essa região costuma ser mesmo lá de espinossauro. Costuma ter bastante. Tá, se só tem esse espino ali, vamos subir de novo, mano. Vamos subir de novo. Tomando bastante cuidado pra não dar de cara com aquele que eu escutei ainda agora aqui pra cima. E vou seguir no rio. Vou seguir no rio pra ver se a gente consegue achar alguma coisa. O outro espino lá, ó. Mandou amizade pra mim. Mandou amizade pra ele também. Mas eu acho que eu tô vendo uma coisa lá no meio do mato, mano. Com repressão minha. Mandou amizade de novo. Cara, eu tô vendo alguma coisa se mexendo. Ó, aí o espino. Eita, mano, aquele espino ali é grandão ao tamanho daquilo ali. Ah, esse espino ali é filhote. É filhote aquele ali, ó. Ele é pequenininho. Eu tava pensando que era um adulto. Ah, mandou amizade de novo. E ficou outro ali, ó. Ficou outro ali. Pra que se alguém atacar o filhote dele, ele vindo ali do mato chutado em casa. Vai vir embora, mano. Tá maluco, né? Gente, os vídeos aí agarrando a alapuca deles. Eu que não vou cair nela. Ó, ó. Tô escutando coisa aqui. Pareceu a sensação de Paxia Valossauro, hein? Paxia Valossauro é o calço também, mano. A fome que eu tô aqui é o caso qualquer coisa que aparecer agora. Vou até vir aqui mais pro meio do matinho. Pra ver se a gente consegue... Ó, tô escutando mais coisa. Parece ser diossauro agora. Ó, ó. Tô escutando, tô escutando. Tô escutando, hein? Uh, tá bem ali, tá bem ali. Tá comendo, tá comendo. Caramba, mas eu tô muito longe, cara. Daqui eu não sei se eu consigo alcançar ele no bot, não. Cadê o bicho? Cadê, cadê o bicho? Eu vou sair correndo. Vou sair correndo. Ai, já engatei. Vai, 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 vai. Ai, eu canso, não. O bicho é muito rápido, mano. O bicho, ó, rápido é esse aí, bicho. Vai, 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 vai. Agora gera, mano, agora gera. Agora eu pego mais nada. Oi, tá cheio de bicho ali na frente também, mano. Cheio de bicho ali, ó. Vai, vai, vai mais um pouquinho. Não, ele vai se jogar aqui. Ai. Meu Deus, tem um Xantugossauro lá embaixo. Tem um Xantugossauro ali embaixo. Tem um, uma coisa ali, morta com o Dilophosaurus também. Deixa eu olhar em volta aqui. Gastei minha estamina todinha. Não peguei o bicho, mano. Meu Deus do céu. Como isso é possível, cara? Vai me dar ali pra perto do Xantunga. Opa. Vai ficar desconectado o Xantugossauro, né? Ah, safado, safado. Se eu for ali, esse Xantugossauro dá um pisão, mano. Isso eu tenho certeza. Eu já vou mostrar uma cacaça bem aqui em cima. É, capaz, eu não vou caçar o paquilhão, mano. Eu podia dar uma mordida nele aqui e já era. Esse Xantunga parece que tá detonado, mano, ó. Tá todo cheio de corte pelo corpo. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou ver aqui com essa cacaça... Ixi, é cacaça de Tormossauro. Olha ali a cauda azul, ó. É uma cacaça de Tormossauro. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Comi, Tormossauro. Será que eu tomo a cacaça desse bicho ou não? Ó, minha mestre também já recuperou, mano. Deixa eu me recuperar. Não, esse paquizinho... Ih, o Xantunga levantou aqui. Xantunga levantou. E agora? Caça ou não caça esse bicho? Eu consigo caçar ele, cabra. Eu consigo chegar bem ali, morder o bicho e já era. E ele morre e a gente devora ele. Mas agora deu até um pouquinho de pena do paquizinho falossauro, mano. Porque tem cacaça bem aqui. E apesar de ser da minha própria espécie... Poxa, tem gente que vai ficar com raiva. Mas eu não vou caçar, não. Eu vou caçar o paquizinho. E eu não tô com medo do Xantunga. Eu não tô com medo do Xantunga. Eu podia caçar ele ali de boa. Ó, o Xantunga abraçou a cabeça dizendo pra eu não caçar o bicho. Eu só não tô caçando... Por pena, por pena do bichinho. Não tinha corrido. A gente ia dar uma mordida nele e ele tava morto, moradesto, tatelado. É, cabra. Também é a minha decisão. Eu não vou caçar o bicho, não. Vou tomar a carcaça desse... Desse dilo aqui, ó. E aí, gente, como é que a caça tomou o saldo falecido? Parente meu. E depois descansa, porque eu já andei pra caramba, mano. Eu já andei muito. Aí, come. Vamos aqui com a caçinha. Deixa pra que você fala o saldo vivo. Por enquanto, hein? Porque se eu ficar com fome de novo, meu irmão, eu não vou perdoar mais, não. Se não tivesse uma caça vinha aqui, esse Paxafo já tava morto, já. E aí, eu andei tanto procurando comida que eu acabei cometendo canibaleiros, mano. Não deixaram nem a gente comer a carcaça do... Ixi, já virou assado. Não deixaram nem a gente comer a carcaça do carnotório que a gente caçou naquela hora que tem um ninho, ó. Tem um ninhozinho bem aqui que eu não sei do que é. Talvez desse seja dessa Xantugossauro, que é uma fêmea. Pronto, agora é só a gente beber água aqui pra poder desembochar. E aí, a gente volta ali pro lado daquela assadinha. Deita tranquilão, descansa. Aproveita pra passar na nossa segurança. E aí, quando bater a fome de novo, aquele Paxafo só estiver por aqui, ele vai acabar eliminando comida. Pronto, acho que já tá bom de água. Porque do lado do rio não é possível, mano. Porque eu não vou conseguir beber água depois, né? E é isso, camada. Eu vou ficar aqui com esse pedaço de osso, ó. Osso pra alimentar o nosso Torvalossauro Canibal. E o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, mano, dá um anjo nesse like. Comenta o que você achou do vídeo. Se não for inscrito, se inscreve pra mais vídeos com o dinossauro. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho